Um quadrinho assim, e a gente vai encaixar, ó, um copinho, esses copinhos de cachaça, esses minis, né, nesse suporte, pra gente poder colocar suculenta aqui. Então, eu tenho dois modelos, esse é pra um copinho só, e esse daqui são pra dois copinhos, ó, tá bom? Então, eu vou trabalhar os dois, é bem rapidinho. A madeira, ele é um pinus, né, então ele já tem esses veios muito bonitos, e eu gosto de preservar ao máximo o detalhe da madeira, pra poder valorizar. Então, aqui eu preparei ela com o quê? Com goma laca indiana, tá? Que é a goma laca, aquela mais amareladinha. Se você não tem a indiana, só tem a incolor, pode ser a incolor também. Porque é importante a gente passar a goma laca, pra ela impermeabilizar a madeira, e agora que eu vou envelhecer com o médio envelhecedor, ele não chupar tanto, a madeira não chupar tanto, e não borrar e preservar os veios pra mim, tá bom? E vou dar uma leve umedecida aqui no meu pincel, sempre hidratando o pincel, né? E com o pincel úmido mesmo, ó, eu vou trabalhar aqui esse médio, pra ele ficar bem ralinho, ó, tá? Por que que eu tô fazendo isso? Porque eu quero bastante transparência. Então, é importante eu deixar ele bem ralinho assim. E vou simplesmente passar na madeira. Ó, vou umedecer um paninho, e vou tirar o excesso aqui, ó. Porque como eu falei, eu quero que apareça bem os veios da madeira, ó. Olha que bonito que ele fica. Olha só que bonito que vai ficando, gente. O envelhecedor, ele valoriza demais. E muito fácil de trabalhar, né? Tudo à base de água, num instantinho já tá pronto e seco. Eu vou aplicar essas tagzinhas aqui, pra enfeitar o nosso quadrinho. Então, eu vou mostrar, ó, tem três modelinhos. São esses conjuntinhos que eu tenho aqui. E eles são muito baratinhos e eles enfeitam demais as peças. Gente, eu adoro trabalhar com elas. Vou trabalhar com dois tamanhos. Esse já tá prontinho, aí eu vou deixar ele assim, tá bom? Ó, vou trabalhar com esse meu adesivo, que é o de suculenta, né? E vou colocar esse desenho menor aqui. E essa aqui, ó, coube o desenho praticamente inteiro, né? Essa, como é menor, eu vou colocar só uma parte dele aqui. Mas não tem problema, porque o que sobra a gente sempre acaba usando, viu? Então, ó, ele já vem, né, recortadinho assim. Agora sim, eu vou sobrepor exatamente onde eu coloquei, tá, ó? Então, eu vou voltar com ele aqui, ó, direitinho. Assim, nem que também não tiver, é impecável, tá, gente? E vou pegar um pouquinho do verde de novo, do verde, do maçã verde. E nas pontas, ó, eu vou dando uma sujadinha assim, ó. Ó, só pra ele não ficar extremamente branco, tá? Como dá esse efeito aqui, ó, esse efeito verdinho na ponta da folha clara, faz toda a diferença, ó. Tá? Aqui a gente colou, né, o adesivo, colei aqui na frente de vocês. E agora eu vou sombrear a volta dele pra dar o acabamento, tá? E agora eu vou fazer o acabamento, tá? Bom, essa foi a sugestão de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente trabalhou a técnica de envelhecimento, do estêncil e a pintura adesiva, decorando as tagzinhas, tá legal? Se gostaram, também me dá um alô. Eu fico feliz de receber um alô. Vocês sabem aí no WhatsApp, que é o 19-9-713-555-BIA. Tá bom? Então, um beijo bem grande. Um bom final de semana. Fiquem com Deus. Se cuidem. E até o próximo vídeo. Um pouquinho, eu vou mostrar rapidamente, ó, algumas sugestões de tag que eu fiz. Ó, que gracinha. Esses, tá vendo? Ó, sobrepus, ó, dois tamanhos, conjuntinhos que eu tenho, ó. Esse, ó, pra colocar em caixa, em padrinho. Gente, é muito baratinho isso daqui. Quem quiser ver, me chama que eu mando o catálogo lá no WhatsApp. É muito baratinho. Olha que graça. Aqui a moldurinha, aqui o adesivo, ó. Fica muito legal pra colocar por fora, por dentro da tampa. Fica muito bom. Valoriza muito mesmo. Fica muito legal pra colocar por fora, 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 por fora Legenda Adriana Zanotto